Estamos aqui no stand da Husky Varna, para a Husky Varna, mostrar para vocês alguns modelos oferecidos aqui nos Estados Unidos, agora me pegou em se essa é torcedura ou não. Temos aqui outros modelos, a Husky Varna, 4, 7-0-1, 5-0-1, 5-0-1, 5-0-1, 5-0-1, 5-0-1, 5-0-1. Bonita, hein? Não, bonita nada, feia para caramba. Para ser sincero, feia, né? Um aparelhinho. Por aquele modelo, né? Ou você ama ou você odeia. No meu caso, gostei não. Até mais. Até o próximo aí, galera.